Para juntos realizar a entrega dos certificados aos concluintes do curso de MBA em Finanças Corporativas e Valor das Organizações. E convidamos também para subir ao palco os formandos, Ana Paula Araújo de Brito. Ao grupo do Gabriel Pai. Aplausos Carlos Martinho da Cunha Ele é a parecida Chimis Pio. Aplausos 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 Isabel Cristina Kaiser João Daíro Díaz-Budríguez João Batilca Raichel João Eloy Gretan Juliana Ezequiel Lima Dênis Ucbêr Lima Dênis Ucbêr Marina Margareth Montenho Miguel Batilca Raichel Miguel Batilca Raichel Lima Dênis Ucbêr Lima Dênis Ucbêr Lima Dênis Ucbêr Neila Rosa Suarez Gomes Ezequiel Lima Dênis Ucbêr Pelepínio Gomes Lima Dênis Ucbêr A CIDADE NO BRASIL Tiago Silva de Souza E Verônica Costa A CIDADE NO BRASIL Convidamos neste momento a professora mestre Lia Beber Mendes Para subir ao palco e conceder a entrega do centro de casa Aos comunistas do INTE Em questão da construção e logística